Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria Quarteirão e bairro. Tipos de bairro. Nós vamos ver como é que os bairros são classificados, tá bom? Primeiro a gente vai relembrar que bairro faz parte da cidade, né? E que todo bairro tem um nome e tem uma história. Assim como as ruas tem nome e história, o bairro também. Alguns bairros ficam mais próximos ao centro da cidade e outros bairros ficam mais afastados. Quando os bairros estão muito afastados do centro, nós vamos chamar de periferia ou de subúrbio. São bairros que ficam longe do centro. Vamos entender esses bairros. Então, aqui nós temos o centro, né? Os bairros mais centrais, as partes centrais. E essa daqui são os bairros que fazem parte de uma periferia. Então, a periferia em geral é a área onde a cidade cresce, onde surgem novas ruas e novas construções. E por que as pessoas vão morar aqui? Elas vão morar nas periferias que o lugar para elas morarem é muito mais barato, fica mais em conta. Então, o aluguel é mais barato. Se elas quiserem comprar uma casinha, a casinha é mais barato. Comprar o terreno, o terreno é mais barato. Por quê? Porque ele vai ter vários serviços deficientes. Por exemplo, o transporte público é deficiente, os postos de saúde são poucos ou, às vezes, nem existem em alguns bairros da periferia. Hospitais, creches, escolas. Então, postos de saúde, todos esses serviços, eles são muito deficitários aqui. Então, dificultando, assim, a vida das pessoas que moram nos bairros periféricos, né? Muitos bairros, eles necessitam de muita melhoria, como asfalto, saneamento básico, né? Olha aqui os bairros da periferia, onde as casas, elas não são construídas com uma certa distância entre uma e outra. O verde, né? Uma árvore na rua, isso não existe, né? Então, são bairros simples e com certas dificuldades, né? Eles têm esse bairro. Alguns deles são até construídos à beira de escórregos, né? São bairros que ficam em regiões perigosas, né? Perigosas por vários tipos. Uma chuva, né? Pode levar um barraco, porque esses barracos são feitos, em geral, de madeira, né? Não é de alvenaria. A alvenaria seria de tijolo. Outra coisa que a gente vê aqui é que não tem o saneamento básico. A coleta de lixo, como nós aprendemos, essa coleta de lixo, ela não é feita, né? A coleta para ser descartada nos lugares apropriados. O esgoto, a rede de esgoto não tem. Então, tudo que é usado, a água, quando ela é descartada, ela vai direto para cá, para esse córrego. Esse córrego, ele vai para os rios. Essas águas, toda a sujeira que é recolhida dessas casas, né? Ela não tem tratamento. E aí, acontecem aquelas doenças que nós já vimos, das verminoses, que são, em geral, das águas que são contaminadas e que vão para rios. Vocês se lembram, né? Mas, os bairros, eles são classificados, então, em três categorias. Bairros residenciais, que são os bairros onde as construções se referem mais à moradia. Pode ser construção de prédio ou casas, mas os prédios ou as casas, elas estão ali, naquele local, mas servem de moradia, né? Para as pessoas. Às vezes, vai ter um comércio ou outro. Pode ter uma padaria, pode ter uma papelaria, um bazar. Mas, é em menor número, não é? É um número grande. Então, por isso, eles são classificados como bairros residenciais. Bom, as favelas, elas são consideradas como unidades residenciais, porque as pessoas utilizam-se da favela, a maioria delas, para dormirem, para descansar. Geralmente, elas têm trabalho em bairros próximos, né? Mas, não aqui, elas não se utilizam da favela para o trabalho. Então, por isso, elas são consideradas comunidades residenciais, tá bom? Existem bairros comerciais. São os bairros comerciais, onde a maioria das construções se referem ao comércio. Pode existir uma casa, pode existir um prédio de apartamentos só de moradia, pode. Mas, a maioria das construções tem um comércio, né? A gente pode até notar que a rua aqui já está dizendo bastante, né? As pessoas, o grande movimento delas para fazer a compra ou a venda de mercadoria é feita aqui, tá bom? E, por último, nós temos os bairros industriais. O que são bairros industriais? São os bairros onde tem muitas indústrias. As indústrias são fábricas, né? Onde se produz ou os alimentos, ou se produz as vestimentas, ou se produz carros, qualquer coisa. São as fábricas de produção, tá bom? Claro que vão ter uma casa ou outra. Em geral, as casas que ficam próximas são casas dos trabalhadores dessas fábricas aqui, né? Eles aproveitam para ficar mais próximos. Então, as casas, às vezes, que têm, assim, são os moradores da própria fábrica. Esse conteúdo acabou, né? A classificação dos tipos de bairros. E, após o vídeo, vão as atividades que vocês devem fazer, para quando nós voltarmos, né? Fazermos avaliação de todo esse conteúdo que foi dado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.